Como tomar melhores decisões? É a pergunta de hoje. Olá pessoal, bem vindos a mais um videoblog. Hoje falamos sobre decisões e mais precisamente como podemos tomar melhores decisões. E eu vou já, já, já direto ao assunto para saber, para não perdermos aqui tempo com blá blá blá, basicamente para vocês tomarem melhores decisões é fazerem mais decisões. A verdade é mesmo essa, ou seja, o tomar decisão é como se fosse um músculo, é como vocês fossem ao ginásio e treinassem a fazer flexões e abdominais e seja o que for, quanto mais decisões mais vocês vão, vão ser melhores a tomar decisão. Agora há aqui um pequeno, um pequeno segredo que vocês têm que usar para que este efeito realmente de tomar mais decisões melhorarem a vossa capacidade de decisão, mas há aqui um pequeno segredo que é aprenderem com cada decisão. Se vocês tomarem uma decisão e aquilo não foi a melhor decisão que vocês gostavam então devem aprender com essa decisão, devem perceber, em vez de ficarem chateados, aborrecidos, ok, podem ficar, eu vou-vos autorizar a ficarem chateados, mas só podem ficar chateados durante, vá lá, 15 minutos, ok? 15 minutos é o mesmo, é o topo, é o topo. Eu diria 5 minutos mas 15 minutos vá lá, já estou aqui a dar uma, uma, aqui um buffer, um buffer grande. Portanto há aqui uma louca a chatear-me. Bom, estava-me a dizer que depois de ficarem então esses 15 minutos chateados, ok, podem comentar para ficar chateados e a seguir deixando-me ficar chateados, a seguir aprendam-me, pensem, ok, o que é que, o que é que eu posso aprender com esta decisão, se calhar da próxima vez não posso pensar assim, se calhar tenho de pensar de outra maneira e isso é uma forma de vocês decidirem, outra coisa, de vocês aprenderem, peço desculpa, outra coisa que vocês devem fazer é quando estão a tomar a decisão mentalmente devem pensar como é óbvio nos prós e nos contras, ou seja, o que é que pode ser bom e o que é que pode ser mal, mas às vezes as pessoas pensam só no curto prazo e a decisão pode ter impacto a médio e longo prazo ou pode ter impacto, pode ter o que se chama ripple effect, ou efeito borreleta que é, ou o efeito da pedra que vocês mandam para o lago e depois fazem aquelas ondas até chegar às margens e portanto às vezes vocês podem ter uma determinada decisão que pode ser má na altura, mas pode ser a longo prazo, pode ser muito boa e portanto temos de ter o cuidado de fazer esse tipo de análise, ok, por isso desde já te peço faz aqui um comentário aqui em baixo, ok, seja no Facebook, no blog ou no Youtube, faz um comentário que eu adoro ouvir esses comentários e desde já digo, caso ainda não saibas, ao domingo eu respondo sempre a uma pergunta que as pessoas põem ou nos blogs ou no Facebook ou aqui no Youtube e eu respondo ao domingo, seleciono uma pergunta, digo o nome, posso pôr eventualmente a imagem e respondo a isso, ok? Outra coisa é, se ainda não subscrevesse o nosso podcast podes subscrever, vai lá subscreve e assim podes ouvir isto quando vais correr, no carro ou noutras formas que não possas ver visualmente, ok? Por isso espero que tenhas um grande, grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito Ki. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri